Bem-vindo ao nosso canal. Por gentileza, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim ajudará nossos vídeos serem vistos por mais pessoas. O R&B, Hidden and Blues, e o Soul são gêneros musicais que têm suas raízes profundamente entrelaçadas na rica tapeçaria da história musical afro-americana. Surgindo nas comunidades negras dos Estados Unidos no final dos anos 1940 e início dos anos 1950, esses estilos foram forjados na interseção de influências que incluíam gospel blues, jazz e Hidden and Blues. A história do R&B e do Soul não apenas reflete a evolução da música, mas também serve como um testemunho da resiliência e criatividade da comunidade afro-americana diante das adversidades sociais e políticas. Desenvolvimento. O Hidden and Blues, originalmente conhecido como race music, surgiu como uma resposta à segregação racial que permeava a sociedade americana no pós-guerra. Este gênero inicialmente encapsulava uma variedade de estilos musicais, incluindo o de amp-blues e o do-vop. Artistas pioneiros como o Rei Charles e Chunky Belly moldaram o som distintivo do R&B, incorporando elementos do gospel e do blues em suas músicas. À medida que a década de 1960 avançava, o som emergia como uma ramificação poderosa do R&B artistas como Aretha Franklin, conhecida como a Rainha do Soul elevaram o gênero a novas alturas, infundindo-o com uma paixão visceral e uma expressividade que capturava as complexidades da experiência humana. O Soul, com suas letras emotivas e arranjos cativantes, tornou-se uma trilha sonora para os movimentos pelos direitos civis e para a busca da igualdade racial nos Estados Unidos. A influência do R&B e do Soul também se espalhou internacionalmente, moldando outros gêneros e influenciando artistas de diversas origens. O surgimento de subgêneros como o Nelson nas décadas de 1980 e 1990 trouxe uma revitalização do estilo clássico, incorporando novos elementos e mantendo a tradição viva. Conclusão. A história do R&B e do Soul é uma jornada fascinante através do tempo, marcada por inovação, resistência e impacto cultural duradouro. Esses gêneros, inaizados nas experiências da comunidade afro-americana, transcenderam fronteiras e continuam a ser uma força poderosa na música contemporânea. Do lamento do blues à celebração do Soul, esses estilos musicais não apenas proporcionaram entretenimento, mas também desempenharam um papel vital na narrativa da luta pela igualdade e justiça. Assim, a história do R&B e do Soul é mais do que uma crônica musical. É um legado que ecoa com a ressonância da alma humana. Veja a seguir 4 minutos de som R&B Soul e se gostar ao final do vídeo a indicação de playlists com esse tipo de música para continuar ouvindo. Deixe um comentário nesse vídeo se conhece ou não esse gênero musical. Vamos escutar agora o som. Se inscreva no canal no canal no canal. Don't leave me high and dry I don't wanna jinx it, baby And treat myself at the spine Don't wanna overthink it, baby Just treat your body and mine Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me midnight You whip up my appetite Don't leave me high and dry But I don't wanna jinx it, baby Just not care if I die But I don't wanna miss you, baby So I stand up and speak up my mind Baby, you give me ice and fire Tchau. 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 Tchau.